Eu começo exatamente isso. Por que então ele começa do trabalho? Por que tem que se determinar, para Lucate, algo que é decisivo, qual é a gênese de um ser? O que são esses traços essenciais fundamentais existentes dentro do ser social? Pensar a gênese ajuda a compreendermos exatamente o que seriam aquelas formações superiores, mais complexas do ser social. E para Lucate começar pelo trabalho é decisivo nesse sentido. Eu gostaria então de me reportar, fazer esse movimento de ir no capítulo do trabalho, dizer o que ele está fazendo ali, para a gente dar exatamente esses passos e entender qual é a especificidade da ideologia e qual é a especificidade da política. Vejam, há uma passagem muito mal lida e das traduções caseiras anteriores muito mal traduzidas, que está exatamente no início do capítulo do trabalho. Logo após o Marx citar aquela passagem de Marx, a famosa aranha, a abelha, etc., etc., o pior arquiteto, ele vai fazer exatamente um comentário, e eu leio, porque é interessante a gente tocar nesse ponto que é decisivo. É uma parte muito mal lida no Lucate. Diz o Lucate logo após citar essa passagem. Agora a idade me exige. Olha o que ele diz. Desse modo é anunciada a categoria ontológica central do trabalho. Preste atenção nisso. A categoria ontológica central do trabalho. Não é a categoria central, ontológica ou trabalho. É como a categoria central do trabalho. E ele vai seguir, através dele, realiza-se no âmbito do ser material, um pôr teleológico enquanto surgimento de uma nova objetividade. Veja, ele segue nisso. O que ele está caracterizando, o que é decisivo, e essa é uma passagem fundamental para o Lucate, é que toda e qualquer atividade humana é sempre a atividade de um pôr teleológico. Começar pelo trabalho é localizar exatamente a gênese do que seria exatamente esse primeiro pôr teleológico. Qual é essa gênese? Uma relação ineliminável, que se dá em qualquer momento da história, em toda e em qualquer sociedade, que o homem tem com a natureza. Esse metabolismo ineliminável com o homem da natureza. Por isso ele inicia essa reflexão pelo trabalho. O que caracteriza a atividade do homem, na sua gênese, é que ele é um ser que se autoproduz, que vai construir as categorias que lhe são específicas, seus traços essenciais, a partir dessa mediação com a própria natureza. É isso que o Lucate está dizendo. E aí, olha o que é interessante. Toda e qualquer atividade posterior do homem será sempre a atividade de um pôr teleológico. Isto na arte, na filosofia, na política, no direito. Percebem? Olha como é que é interessante. Ele está dizendo que o trabalho é a primeira forma do pôr teleológico, e que a arte, que é alguma coisa extremamente distinta dessa relação do homem com a natureza, é também uma forma de teleologia, aquilo que ele vai chamar do pôr estético. Uma das obras que estão em nossas vidas, né Ivana? Eles traziam essa estética do Lucate. Agora, olha o que é interessante. Olha o que é interessante. Ele vai tentar dizer exatamente qual é a peculiaridade do estético. Então, existem nesse pôr teleológico da estética, traços que o diferenciam fundamentalmente daquilo que está no trabalho. Existem traços comuns, mas traços distintos. Dua mesma forma é com a política. Existem traços comuns e existem traços distintos. Eu creio que foi você, né, que apresentou o seu trabalho, então facilita muito o que seria minha tarefa. Temos bastante resumidos. O que são esses traços gerais? Você tem no trabalho o momento do pensar e o momento do produzir. Lucate utiliza Aristóteles, pega Nicolai Hartmann e vai dividir esse pensar naquilo que seria o estabelecimento das finalidades e a investigação sobre os meios. Ou seja, o conhecimento da natureza e a descoberta de novas composições, de novas organizações que você pode fazer dentro dos elementos da natureza. Então, olha o que é interessante que ele está dizendo. Essa forma desse pôr teleológico do trabalho, ela vai se aparecer em todas as outras formas da atividade humana. Mas de uma maneira qualitativamente distinta. Olha o que ele diz. Enquanto no trabalho a gente tem uma relação direta com a objetividade da natureza, toda teleologia e todo conhecimento e toda descoberta de novas combinações vai se dar exatamente na relação com a natureza. No âmbito das formas superiores da prática social, essa objetividade já não é mais a objetividade da natureza, mas uma objetividade social. O que diferencia profundamente a peculiaridade de uma forma de atividade da outra forma de atividade junto à natureza. Ele começa a diferenciar isso dentro do próprio trabalho. Não sei se você chegou a trabalhar isso, mas existem duas formas do pôr teleológico dentro do trabalho. O primário, aquele que visa diretamente o objeto da natureza, transformar a natureza. E o pôr teleológico secundário. Antes de se transformar a natureza, você dirige a consciência de outros indivíduos, tentando exortá-los a assumir determinadas decisões em determinados comportamentos, para depois você chegar a o que seria essa mudança da materialidade, do mundo da objetividade natural. Então ele já diferencia que o pôr teleológico primário visa a natureza em primeiro lugar. O secundário visa a consciência dos homens. E veja como ele já começa a abrir para uma discussão distinta. As formas superiores das práticas sociais, nós teremos a prevalência exatamente disso que seriam os pôr teleológicos secundários. Você não visa diretamente uma transformação da natureza, mas visa em primeiro lugar a consciência dos homens. Fazer com que eles assumam decisões, ideias e comportamentos dentro do âmbito da própria sociabilidade. São momentos extremamente distintos. quando já não está mais em causa a objetividade natural e se coloca em causa aquilo que vem a ser a objetividade social. Essa distinção que o Lucarte faz é decisiva. E exatamente eu acho que não preciso render muito esses temas, uma vez que já chegou a ser trabalhado. E é aqui que o Lucarte vai tentar exatamente fazer esse movimento para pensar aquilo que vem a ser a ideologia e aquilo que vem a ser a política. Vejam, toda a teologia tem que compreender as leis da natureza e dar provas de que compreendeu, transformando o próprio mundo. Então há esse critério de que é necessário se realizar uma transformação no mundo. Uma mera avolição, uma mera finalidade, que não transforma o mundo, é simplesmente uma vontade que não se realiza. Um voo de ícoro, como dirá Lucarte. Então o pôr teleológico implica uma mudança efetiva na realidade. Então não é simplesmente ter na consciência uma teleologia. É ter uma finalidade e ser capaz de transformar a própria natureza. Vejam o que ele faz exatamente nesse movimento, quando ele vai pensar na política. Assim como no trabalho, a política como um pôr teleológico, ela implica o conhecimento de uma objetividade, saber o que é exatamente essa objetividade social, conhecê-la e ser capaz de transformá-la. Se não se transforma essa realidade, você não tem aquilo que seria efetivamente uma posição política. Olha o que é interessante no Lucarte, e nos ajuda a fazer uma crítica do politicismo dos nossos tempos. Uma espécie de voluntarismo. A política são simplesmente discursos exortativos que clamam por uma revolução ou por transformações. O que é interessante no Lucarte? A política é pensada como um pôr teleológico. Ou você conhece a realidade social, conhece seus nexos, as causalidades sociais que são postas naquele momento e transformam essa realidade, ou simplesmente é também um mero voo de ícoro. É simplesmente uma mera intenção da vontade. Então ele quebra o que seria esse voluntarismo político ou esse politicismo. A política é um pôr teleológico que implica efetivamente uma transformação dessa realidade. Se não transforma, é simplesmente uma vontade. É simplesmente a avolição de alguma pessoa. Olha como ele vai fazer isso e ele inverte completamente o que seria a perspectiva que nós temos nos nossos dias. A política não é o que seria exatamente uma categoria específica humana. Não é ela o que seria a dimensão mais importante, preponderante do ser social, mas é uma práxis que implica uma intervenção dentro da própria sociedade. Aqui eu me reencontro com o Zé Paulo. O que ele vai dizer na ideologia? E o interessante é essa visão que ele tem, que também é peculiar. Para ele não existe ideologia e política, mas a política é uma forma de ideologia. Daí, no geral, como que ele define isso? Toda ideologia é uma forma que os homens têm, por meio das suas ideias, de se conscientizar dos principais conflitos sociais de um determinado período e ser capaz de dirimi-los, enfrentá-los, intervir sobre eles e dar novas direções. Olha como que isso guarda uma relação muito próxima aos traços mais gerais do trabalho. Conhecer as leis da natureza e efetivamente engendrar novos seres, criar novos objetos. A política também é um porto ideológico nesse sentido. Ou ela transforma essa práxis social, essa realidade social, ou ela não é um porto ideológico. Então, deixa essa caracterização muito precisa. E aí, a política tem exatamente essa natureza por excelência ideológica. Ela quer conhecer o que seriam esses grandes conflitos existentes dentro de determinados períodos, circunscrevê-los e conseguir exatamente achar resoluções ao que seriam esses conflitos. Lucatini muda, nesse sentido, aquilo que seria o comum do que a gente entende por ideologia e política. Seguindo um pouco as linhas dadas pelo próprio Zé Paulo, dentro daquilo que viria a ser ideologia. Ele tem uma concepção completamente distinta daquilo que seria a tradição. E ele tem essa mania, né? A gente pode até discutir depois, eu e o Zé Paulo. Tudo aquilo que ele constrói por si mesmo, ele acaba atribuindo a Lucat, a Marx. Então, ele fala, Marx pensou isso, mas na realidade são construções que eles estão fazendo. Então, eu acho que tem essa peculiaridade. Quando ele vai definir a ideologia, tem suas peculiaridades. O que é importante para o Lucatini, e isso tem a ver com a questão da política, ele vai traçar essa diferença daquilo que seria uma compreensão ginosiológica da ideologia e aquilo que seria uma compreensão ontológica da ideologia. Então, para o Lucatini, a primeira coisa que ele diz, a ideologia independe de determinada ideia ser falsa ou verdadeira. A grande questão da ideologia é que são ideias e que, independentemente de falsas ou verdadeiras, elas intervêm diretamente dentro dessa realidade social. Se intervir, elas se colocam exatamente como ideologia. Então, ele traz exemplos bastante interessantes. Vejam, ele cita. Galileu Galilei, quando fez todas as suas teorias cósmicas e escreveu o seu livro, ele está escrevendo uma verdade científica. Nunca ele quis usar essas ideias como uma ideologia. Porém, leram Galileu, que são ideias verdadeiras, então vejam, a ideologia não é falsa. Pode ser uma verdade científica. E essa verdade de Galileu transposta para a esfera da realidade social serviu sim como um combate político no interior daquela sociedade que migrava do feudalismo para aquilo que seria a gênese do capitalismo. Então, quando você vai para o Galileu, utiliza-se da ideia deles para confrontar o pensamento cristão, isto que é uma verdade científica passa a operar dentro da sociabilidade como alguma coisa que tem efeitos sociais. Transforma-se a realidade. É usada como uma forma de combate no interior da sociedade. Então, olha o que o Lucate diz. Independente do fato das ideias serem falsas ou verdadeiras, elas têm que exatamente ter uma eficácia. Ela tem que transformar essa realidade e efetivamente dar provas de que essa transformação se processou. Isso o Lucate vai inverter e vai mudar completamente aquilo que seria as noções também tradicionais da ideologia. Não é aquele falso socialmente necessário. Não é uma falsidade que é vista, que é colocada em vistas daquilo que seria uma dominação. Qualquer ideia pode vir a ser uma ideologia. Então, mesmo aqueles que se querem como ideólogos e fazem, escrevem suas ideologias, mas se não opera socialmente, se não causa transformações, não são eficazmente ideologias. Então, olha como é que muda completamente a posição de Lucate. Por que a ideologia, então, tem que ter um sentido ontológico? Porque ela cumpre uma função social. A ideologia é, acima de tudo, uma função social. Ou você transforma, muda os rumos dessa sociabilidade? Ou são simplesmente ideias que não têm um efeito social? É interessante quando ele vai dizer isso e começa a falar do que vem a ser a politicidade. E a política é uma das formas da ideologia no seu sentido restrito, assim como o direito. O Vitor já falou pra vocês, né, sobre o que vem a ser o direito. Ele vai exatamente tentar sistematizar. Qual é a peculiaridade, então, desse ponto ideológico da política? E ele começa exatamente dentro dessa definição. Ela tem que ter essa eficácia do ponto de vista da sociabilidade. Olha que interessante a primeira categoria. E aqui ele já está diferenciando daquilo que seria e estaria no trabalho, que é uma eficácia também com relação às leis da natureza, e começa a trabalhar essa ideia dentro daquilo que seria a objetividade social. Uma das primeiras categorias peculiares da política, e isso que vai marcar sua especificidade frente ao trabalho, é que existe essa categoria da eficácia. Ela precisa causar transformações efetivas dentro da realidade social. Se não o fizer, é simplesmente uma intenção, uma mera volição. Essa categoria é decisiva. Olha como que o Lukács começa a desenvolver isso e vai se valer de exemplos da história pra colocar isso. Primeiro exemplo, e aqui entra uma outra questão que é importantíssima pra gente, que é o problema do fator objetivo e subjetivo dentro da esfera da politicidade. Olha o que ele disse pegando o Lenin. Ele fala, Lenin estava com um processo revolucionário, de certa forma, já deslanchado, uma profunda crise que se dá no interior da União Soviética, porém, na Rússia na época, uma profunda crise, as condições objetivas estavam dadas. Mas, nada poderia dizer que, mecanicamente, o processo da Revolução Russa seria deflagrado. Seria necessário uma intervenção do ponto de vista da política. Olha o que o Lukács está tentando dizer com isso. A política é um porto ideológico. Lenin, quando ele vai tomar o partido e vai tentar exortar as massas à Revolução, ele tem uma finalidade clara, aposta, ele conhece o que seriam essas condições objetivas da União Soviética e tenta intervir dentro dessa sociabilidade, ditando caminhos e, inclusive, levando ao processo revolucionário. E ele vai dizer deixado a ermo se não houvesse a intervenção de Lenin e do próprio Partido Comunista neste momento, não necessariamente essa revolução iria acontecer. Você tinha já articulações de uma pequena burguesia na União Soviética que se colocava como aquela que iria satisfazer exatamente a insatisfação do povo. O que é o ardil de Lenin? É perceber o que seriam as principais demandas existentes dentro daquele momento na União Soviética e ele vai formular aqueles dois jargões importantíssimos que o Zé Paulo já fez uma referência rápida aqui. Paz e terra. Quando ele coloca isso é perceber aquilo que seriam os anseios dos trabalhadores pela paz, a União Soviética estava, a Rússia estava saindo de uma guerra naquele momento, da Primeira Guerra Mundial e os camponeses que brigavam pela terra para poder exatamente cultivar e ter seus meios de subsistência. Ele intervém conhecendo o que seriam esses mecanismos, essa malha causal que estava em curso dentro da União Soviética e tenta dar um curso específico ao que seriam esses processos. Se não há essa intervenção política, esse porto ideológico que conhece o que seriam esses mecanismos postos em curso naquele momento histórico e não dá um rumo a isso, a União Soviética não teria surgido, não teria se dado exatamente essa revolução russa. O que ele está apresentando exatamente como esse critério é que a política deve compreender esse momento histórico, tudo aquilo que se encontra em jogo dentro de determinado contexto de uma sociedade, conhecê-los e saber manuseá-los. Nesse sentido, olha que interessante que o Lucate coloca. É óbvio que a política existe um caráter da vontade, existe uma finalidade, existe um fator subjetivo. Só que esse fator subjetivo ele só pode efetivamente causar alguma coisa se coloca em movimento essa realidade social. Nesse aspecto uma eficácia. Ou ele transforma conhecendo essa realidade ou simplesmente é uma função, é um voluntarismo, é um mero discurso. Esse critério para o Lucate é decisivo. Por isso a política é um portereológico. Onde esses dois momentos não são simplesmente momentos diferentes, mas são momentos diferenciados no interior de um complexo. O fator subjetivo ele é decisivo para que haja um processo revolucionário, mas também igualmente é necessário que haja a intervenção subjetiva dos homens. Caso contrário você não deslancha determinados processos sociais. Olha, algo que o Lucate coloca como bastante desafiador e a gente pode extrair consequências disso. Não se poderia jamais dizer portanto que em Marx existe uma escatologia, que existe um destino onde os homens inexionalmente serão levados, que a revolução é simplesmente fruto daquilo que seriam mecanismos objetivos que levariam exatamente à revolução. Lucate que ele vai dizer em última instância só há revolução, só há transformação social na medida em que os homens decidem por essas transformações. Ou a subjetividade intervém e causa o processo revolucionário ou simplesmente não ocorre. É interessante quando você coloca isso como, para se pensar até um pouco os nossos dias, algumas pessoas veem o colapso do capitalismo, o capitalismo está colapsando, vem mais uma crise, então o capitalismo vai acabar. Não vai acabar. Essas crises sempre se colocam e vão se repetindo e vão sendo consertadas de uma maneira americapenga. Aí é que é interessante que o Lucate coloque ou os homens decidem pela revolução ou ela não ocorre. É isso que é decisivo. E decidir pela revolução é conhecer o que os processos estão em causa dentro da sociabilidade do capital, conhecer exatamente o que é o fundamento da sociabilidade capitalista para saber efetivamente o que fazer, como transformar e como dar novos rumos às tendências que hoje estão em cursos. Vejam que interessante quando o Lucate faz isso. O marxismo nesse sentido ele é ao mesmo tempo Marx, o pensamento de Marx é ao mesmo tempo um pensamento de rigor que quer conhecer o mundo e compreendê-lo e quer essa compreensão para transformá-lo. Então ao mesmo tempo que Marx é um pensamento científico filosófico que quer conhecer as bases da sociabilidade do capital ele é também uma ideologia e ele é onde esse âmbito de uma ideologia se dá de uma forma consciente. É a famosa última tese ad Feuerbach os filósofos limitaram a interpretar o mundo cabe transformá-lo mas se transformá-lo é necessário conhecê-lo. Daí esse esforço Hercúlio de Marx de escrever o Capital dedicou sua vida toda a isso escrever o Capital porque não basta simplesmente dizer precisamos revolucionar precisamos mudar o mundo este mundo é injusto só é possível efetivamente transformar e criar uma revolução na medida que você conhece os fundamentos de uma sociabilidade capitalista. Conhecendo os fundamentos que se norteiam pela teoria do valor pela exatamente a produção do valor você sabe exatamente aonde tocar e onde quebrar essas tendências que mantêm o que seria a sociabilidade do Capital.